Bonita, inteligente, independente e com um currículo invejável para uma jovem de 27 anos. Natasha é o que podemos chamar de um partidão. E isso se casar estivesse nos planos da administradora de empresas. Já fiz faculdade de administração, fiz posse e eu quero fazer um MBA fora, só que eu quero fazer em São Paulo. Então pensei eu que casado seria um pouco mais complicado. Então é um plano que ainda tem que ser realizado, está entre as minhas metas. E morar fora do Brasil, eu sempre quis e eu também quero ir sozinha, quero curtir esse momento de vida. Natasha está livre, leve e solta há um ano e meio, desde o fim de um relacionamento de 7 anos. O que tem de vantagem em ser solteira? Então, acho que muito essa liberdade, né? Você chegar em casa e não ter que pensar que você tem que se arrumar, que você tem que sair, que você tem que esperar alguém, que você tem que estar disponível. Às vezes você chega cansada, que é só deitar, se jogar no sofá e assistir uma TV e no namoro você tem que estar disposta. A dar atenção para uma outra pessoa, né? Tem uma série de coisas. Então acho que essa liberdade de fazer o que quer, a hora que quer, sem ter que dar satisfação. Se eu quiser sair com amigas e ir para o show passar a tarde inteira, não tem ninguém que vai me ligar, que você não sabe que horas que eu vou chegar. Então isso é muito gostoso, essa parte eu adoro. Natasha confessa, já foi bem baladeira. Hoje as prioridades são outras. Não que eu não vá mais para a balada hoje, vou, mas assim, a frequência é bem menor. Hoje eu estou muito mais tranquila, assim, chamar para um barzinho, eu adoro samba. Então assim, um samba numa sexta-feira, uma coisa mais light, nada que vá até 5 horas da manhã, que nem eu sempre fui, né? E se de repente aparecesse alguém que mudasse todos os seus planos, que dominasse seu coração, você acha que essa é uma possibilidade? Você estaria aberta para isso? Então, aberta a gente sempre está, né? Eu não estou fechada para balanço, né? Não estou procurando também. Então assim, se acontecer, vai ser bem-vindo. Eu acho que, quando toma conta do coração, não tem quem diga que a razão vai falar mais alto. Apesar de ser muito racional, minha mãe fala demais disso, que você é muito racional, que você não deixa a emoção falar mais alto. E eu sei que eu sou mesmo. Mas eu acho que é a hora que bate o coraçãozinho, assim, você acaba se entregando. Então se acontecer, não tem problema, a gente aceita. Vai ser bem-vindo. Vai, vai ser bem-vindo.